A Polícia Militar divulgou os chamados mais comuns entre a população de Alagoas nesse primeiro semestre de 2024 para o número 190. Segundo a instituição, a perturbação do sossego alheio foi a mais comum nas ligações realizadas. Foram mais de 11 mil ocorrências em apenas seis meses. Eu vou trazer o nosso querido X da notícia Ivan Lemos agora ao vivo para que ele possa explicar para a gente se todas essas ocorrências são atendidas, conseguem ser atendidas, porque são números realmente muito altos. Me parece que a cada dez ligações, pelo menos sete são de perturbação do sossego. Seria isso, Ivan? Wilson, 20% das ligações são de perturbação do sossego das recebidas entre janeiro e junho deste ano na região metropolitana, recebidas pelo 190, que é aquele telefone da Polícia Militar de imediato, que a pessoa liga para informar alguma coisa que esteja acontecendo de forma imediata. Um crime, por exemplo, um flagrante mesmo como perturbação do sossego. A gente lembra que tem 190 da Polícia Militar e 181 para denúncia. São dois principais telefones aí da Secretaria de Segurança Pública. 181 é o trabalho de inteligência, de investigação, em que as pessoas recebem aquelas denúncias de crimes a serem investigados. 190 é aquele imediato que a pessoa que está vendo ali qualquer situação liga para a Polícia Militar e a Polícia Militar manda essa viatura ao local. Então, 20% das ocorrências, das mais de 50 mil ocorrências registradas de janeiro a junho na região metropolitana foram de perturbação do sossego. Perturbação do sossego que a gente sabe que às vezes é um som alto ali que acaba gerando outros crimes. Por isso, eu vou conversar agora com o Capitão Alexandre Collin, que vai dar mais detalhes para a gente sobre essas ocorrências e como é feito esse procedimento. Capitão, boa tarde. É uma perturbação, já se diz, mas que isso pode acabar acarretando ali em outros problemas. É verdade. Como foi dito, é uma das situações mais frequentes que nós recebemos aqui, são as perturbações do sossego, que normalmente são caracterizadas por som alto, som mecânico, mas também podem vir de festividades ou mesmo pessoas reunidas fazendo algum tipo de algazarra, gritando. E tudo isso aí, nós sabemos que a exposição prolongada do ser humano ao barulho, aquele som constante ali, ele traz consequências psicossomáticas também. Então, é uma questão muito importante a gente conseguir combater esse tipo de ilícito que chega para nós frequentemente. Chama a atenção esse número ser tão expressivo das denúncias que vocês recebem? A maioria aí, ela estar em primeiro lugar nesse ranking? Sem dúvida, nós temos muito problema. É um número extremamente expressivo, como foi dito. Ele nos traz grande preocupação, né? Todo o aparato da polícia militar, ele é muitas vezes empregado para poder combater esse tipo de situação, mas nós temos um fator muito forte que é a questão cultural, né? E também o próprio povo que é festeiro, o povo gosta de relaxar, descontrair, porém, muitas vezes não é respeitado o direito do próximo. E nesse momento, quando o direito do próximo é desrespeitado, e muitas vezes atrapalha o sossego de um idoso, uma criança, às vezes alguém neurodivergente sofre também com o som alto, realmente faz necessário a presença da polícia militar. Isso porque essa, às vezes, divergência ali, um vizinho incomodado, às vezes a pessoa que está com um pai mais idoso ali, que precisa dormir ou não, e está com esse som alto, isso acaba gerando um desconforto e até levando a pessoa a uma atitude mais extrema. Sim, sem dúvida, isso aí gera uma série de consequências, né? Entre elas, esses atritos, essas animosidades entre vizinhos, situações de agressão, por uma própria desinteligência ali entre as partes, uma vez que nem sempre eles conseguem chegar a um denominador, né? Para que todos possam sair ali o menos prejudicado possível. Para um outro número que chamou a atenção foi de denúncias de violência contra a mulher. Está na segunda aí no ranking, mais de 7 mil denúncias, né? Também é um trabalho que tem, um tipo de ocorrência que tem acontecido bastante frequente. É, realmente chama a atenção, e é muito triste essa realidade, né? É, inclusive, é dada uma grande prioridade, uma grande atenção a questões de violência contra a mulher, né? É, sempre que chega uma denúncia dessa, nós somos imediatamente contactados pelo 190, né? Que é o nosso serviço que atende diretamente a população, e já buscamos mobilizar todo o aparato, toda a viatura que estiver próximo para atender aquela situação de violência contra a mulher, né? Nós tivemos acesso a cursos oferecidos pela Secretaria de Segurança, né? Para o atendimento a essas vítimas, e sempre que possível nós buscamos prevenir, né? Atendendo a chamados antes que haja uma escalada da violência. A gente está aqui na sala do Copom, a gente não vai mostrar o rosto dos policiais que estão aqui trabalhando nesse momento, atendendo as ligações. Como que é feito esse procedimento? A pessoa liga para o 190, e aí nessa sala aqui, essas denúncias, elas são distribuídas? Exato. Nós, o cidadão, ele tem o número 190, né? Para que ele possa entrar em contato, sempre que tiver necessidade de uma emergência. E a partir dessa ligação, ela é recebida pelos nossos atendentes do 190. Lá, ela é devidamente cadastrada e trabalhada, na verdade, ali para filtrar melhor esse tipo de chamadas. E assim que ela é filtrada, ela vem aqui para nosso serviço aqui, né? É o CIOSP, é o Centro Integrado de Operações Policiais. Porque aqui nós não temos só policiais militares, nós temos a perícia criminal e nós temos também a polícia civil. E temos também integrantes do Ronda do Bairro. É importante que as pessoas continuem fazendo essas ligações para o 90, para evitar e até prender esses criminosos de formagem mais rápida. Isso, nós estamos aqui à disposição para atender essas ocorrências e pedimos bastante a colaboração e a educação das pessoas que só liguem em casos realmente necessários, não cometam o crime de realizar trotes, orientem seus filhos, seus parentes, cuidem para que isso não aconteça, porque muitas vezes nós podemos estar tirando uma viatura até que esse parente dessa pessoa precise, né? Nós mobilizamos, às vezes, um aparato policial de forma desnecessária. E isso traz um prejuízo muito sério, não só para a polícia militar, mas principalmente para a sociedade alagoana que está necessitando daquele serviço naquele momento. Capitão, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no Fique Alerta. Capitão, falando aí sobre a questão dos trotes também, questão complicada, às vezes a polícia sai para atender uma ocorrência que não existe. E ele citou aí o trabalho do 9-0, a rapidez para até chegar, até aprender pessoas. A gente abriu o Fique Alerta hoje, falando inclusive sobre o trabalho do 9-0 que levou à prisão de três homens lá na cidade de Matriz de Camaragibe que estavam cometendo um estupro coletivo. Eles foram presos graças a uma ligação para a polícia para denunciar esses três homens. Então fica aí o alerta para que as pessoas não liguem para passar trotes, liguem-se para informar informações, passar informações de ocorrências que estão acontecendo e que possam ajudar a polícia a resolver esse problema. Volto com você, Wilson. Muito bem, Ivan. Ivan, são ligações que praticamente a grande maioria, 70%, 30%, 40%, 50%, dependendo, principalmente no final de semana, de ligações de perturbação do sossego. Deixa eu aproveitar com o capitão Alexandre, que você está com ele aí, para fazer uma pergunta muito interessante. Muitas pessoas, às vezes, para não se dispor com o vizinho, para não entrar em vias de fato, porque a polícia vai embora depois daquela confusão toda, mas o vizinho continua. Pode ser feita uma denúncia através do 9-0 para a perturbação do sossego sem precisar ter, mesmo que ele se identifique, mas a polícia não o coloque em risco no momento em que for fazer a abordagem, dizendo, ó, nós recebemos uma reclamação, foi o vizinho daqui que pediu e tal, enfim. Tem como se fazer isso sem se colocar em risco? A denúncia? O Wilson pergunta em relação à perturbação do sossego. Às vezes o vizinho está ali e tem medo de denunciar aquele outro vizinho que está com som alto. Como fazer, como esse vizinho deve fazer isso sem se colocar em risco? Existe alguma maneira aqui de identificar esse vizinho, a informação dele, como que funciona? Veja bem, normalmente, como que é feito? é identificado a origem da perturbação, quem liga já tem a localização bem precisa, porém, às vezes, não é nem na mesma rua do cidadão, de um local mais distante. Mas, dado o raio de ação, muitas vezes nós conseguimos que a viatura encontre esse local. O que é que pode ser feito também? Muitas vezes, para evitar esse atrito entre vizinhos, até vizinhos que possam se conhecer, possam ter algum grau de convivência, seria interessante que, caso ele tenha o contato desse vizinho, um telefone, por exemplo, ele pode fornecer, entendeu? Então, a polícia pode entrar em contato, antes de mandar uma viatura e explicar a esse cidadão que aquele som que ele está produzindo está causando uma perturbação de alguém. Explicar que, caso ele não cesse aquele som, será necessário o envio de uma viatura. Esse atendimento também é proporcionado aqui pelo COPOM e tem atendido a algumas demandas. Então, é mais uma ferramenta que as pessoas podem utilizar caso elas tenham essa possibilidade. Às vezes, o vizinho tem um determinado hábito de ligar aquele som todo dia tal ou em tal horário. Então, essa informação, ela pode ser passada com antecedência também ou para um 9-0 só naquele horário? Não, não precisa ser passada só naquele horário. porém, se estiver acontecendo o flagrante é quando a Polícia Militar vai agir. Então, assim, não adianta a pessoa não está ainda sendo incomodada de fato e querer, por exemplo, antecipar um fato. daqui a tantas horas ele vai começar. Entendeu? Isso aí não nos cabe à Polícia Militar, como nós estamos falando. Nós podemos passar para realizar rondas e orientações, mas caso o sossego esteja sendo perturbado naquele momento, é quando realmente a guarnição vai agir diretamente à origem daquela perturbação. Então, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Eu volto com você, Luiz.